Snyder Cut de Liga da Justiça vazou brevemente na HBO Max Novo filme de Idris Elba, Concrete Cowboy, ganha pôster e data de lançamento na Netflix E divulgado o teaser do próximo episódio de The Walking Dead no Nerd saiu de hoje E a Netflix divulga teaser oficial de Noite no Paraíso Nessa história intensa, um homem perseguido pela máfia conhece uma mulher no limite Escondido em uma ilha após uma tragédia, um gangster injustiçado se envolve com uma mulher que tem seus próprios demônios Noite no Paraíso, o novo filme no ar do diretor Park Hong Jong estreia em 9 de abril só na Netflix E o novo filme de Idris Elba, Concrete Cowboy, revela um pôster impressionante e a data de lançamento na Netflix O pôster apresenta uma bela ilustração de Idris Elba e do ator de Stranger Things, Caleb McLaughlin Com o slogan, Você é, com quem você anda Apresentando uma mistura de prédios, vegetação colorida e muitos chapéus de cowboy, Concrete Cowboy Promete ser uma proposta interessante dentro do estilo de filmes de faroeste Baseado no romance Ghetto Cowboy de Greg Nery de 2019 O filme é sobre um garoto de 15 anos de Detroit que é enviado para morar com seu pai distante na Filadélfia Onde aprende sobre os cowboys urbanos da região e seu legado na vizinhança Tendo como pano de fundo uma crescente gentrificação Cole deve lutar entre seu interesse e respeito pela comunidade de seu pai e sua amizade com um primo problemático Concrete Cowboy chega em 2 de abril só na Netflix E aí, está curtindo as notícias? Então aproveite e se inscreva no canal Para ficar sempre por dentro das novidades e notícias dos melhores filmes e séries do momento Além, é claro, de ajudar o canal a crescer cada vez mais E divulgado o teaser do próximo episódio de The Walking Dead O teaser especial que foi divulgado pela AMC americana Mostra que Aaron começa a perder a fé em sua missão com Gabriel O vídeo pertence ao 19º episódio da 10ª temporada de The Walking Dead e se chama One More O episódio será exibido no dia 14 de março às 22h30 no Star Channel, antigo Fox Channel E o Snyder Cut de Liga da Justiça vazou brevemente na HBO Max O site Hollywood Reporter relatou que um usuário do Twitter chamado Doug Bass Percebeu pela primeira vez esse estranho erro dizendo Ele só queria colocar Tom e Jerry para fazer barulho de fundo enquanto trabalhava Em vez disso, assistia a uma hora de um filme incrível Bass conseguiu assistir apenas uma hora do filme antes de seu acesso ser interrompido abruptamente Na próxima vez que ele deu o play em Tom e Jerry, o filme a ser exibido estava correto Ou seja, passou a ver Tom e Jerry Mas isso também aconteceu com outros usuários do Twitter Que começaram a postar o que aconteceu quando eles tentaram assistir Tom e Jerry A Warner fez uma declaração em comunicado enviado à imprensa Liga da Justiça de Zack Snyder esteve temporariamente disponível na HBO Max E o erro foi corrigido em minutos A Liga da Justiça de Zack Snyder está agendada para lançamento em 18 de março na HBO Max E terracos alienígenas, muito obrigado por vocês terem assistido E não se esqueçam de curtir ao vídeo e comentar aqui o que vocês acharam das notícias de hoje Muito obrigado do fundo do coração por essa força e até a próxima